Ela quer que eu seja Como ela deseja Ela quer pôr trava em mim Peraí, eu não sou assim Qual mandato de mulher? Procura outro e sai do meu pé Nós dois não combina Sabe o que combina comigo? Eu, o boteco e alguns amigos E os baldinho na mesa Sem ninguém pra encher o saco Você pra mim já deu pro gasto Incômodo que chega Agora tô solto, entro na pista Rodeado de mulher bonita Oh, que beleza Combinação perfeita Eu, o boteco e cerveja Qual mandato de mulher? Procura outro e sai do meu pé Nós dois não combina Sabe o que combina comigo? Eu, o boteco e alguns amigos E os baldinho na mesa Sem ninguém pra encher o saco Você pra mim já deu pro gasto Incômodo que chega Incômodo que chega De mulher bonita Oh, que beleza Combinação perfeita Eu, o boteco e cerveja Tchau! 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 Amém